Bom dia galera, são 5 horas da manhã, dia 6 de setembro de 2014, estamos saindo aqui do posto Martinelli, São José do Rio Preto, vou começar a viagem, hoje acho que é sábado se não estiver enganado Desejo a todos um bom sábado, um bom domingo, um bom final de semana, que o meu não começou muito bem Vocês estão vendo esses dois tubos aqui? Isso é pasta de dente, isso aqui é hipoglose, que a gente não passa na assadura, nas pernas Escovei o dente com hipoglose viu, eu peguei o tubo ali, e passei na, peguei no escuro E dei duas puxadas boas assim na boca com hipoglose Tá bom né, pelo menos posso comer qualquer coisa assada agora Que coisa ruim Dá pra comer peixe assado, carne assada, já escovei a boca com hipoglose Vamos andar então pessoal, vamos sair daqui, aquela maldita daquela geladeira ali até agora Agora que eu estou saindo parou, agora que eu estou saindo parou de tocar Ah, 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 ave maria, gosto ruim rapaz Pensei que a Poglose fosse tão ruim assim viu Ah, faz cedo é que ia chegar em casa hoje em Tranquilo, poço, que pode ter me tirado daquela geladeira que ficou batendo do meu lado a noite inteira Ai, preciso tomar um café, alguma coisa Nossa, sério Pô, poço Olha, galera, fica aí o registro, então, com gosto de pó gloss e tudo, mas tá bom